Uma das coisas que mais causa pavor ao ser humano é quando pensamos no juízo de Deus. Para muitas pessoas, o juízo de Deus pode ser o fim de tudo, mas para outros será o início da certeza que o seu galardão está reservado nos céus. Em todas as Escrituras, temos de maneira clara apresentada a doutrina do juízo. Mas o principal capítulo que vamos encontrar nas Escrituras, que fala sobre o juízo investigativo, é Daniel 7. Nós vamos hoje abordar este fabuloso capítulo. Já fizemos a primeira parte, a introdução, o surgimento e queda dos impérios mundiais. E hoje vamos estudar a segunda parte, que seria o juízo investigativo com o início do ministério de Jesus no Santuário Celestial, no Santíssimo. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Olá, queridos amigos. Bom, vamos avançar no nosso estudo do livro de Daniel. Essa playlist tem avançado um pouco lenta, mas podem ficar descansados, que se Deus quiser, ela vai ser conduzida até o capítulo 12. Assim como a playlist de Hebreus, o Seminário de Hebreus, graças a Deus, já está concluído. Hoje nós vamos avançar no capítulo 7 de Daniel. Vocês se recordam que no estudo anterior abordamos o verso 1, abordamos desde o capítulo 7, verso 1, até o 8, falando sobre o surgimento dos impérios mundiais e a queda dos mesmos. Terminando, terminamos o último estudo, analisando o versículo 8, onde foi visto um pequeno chifre que falava grandes coisas. O chifre pequeno, o papado. Hoje vamos avançar a partir do versículo 9. O capítulo 7 de Daniel, como eu já disse na introdução, ele é um capítulo fundamental para nós que somos adventistas, pois é nele que temos de maneira sistemática uma de nossas principais doutrinas, a doutrina do juízo investigativo. Eu não sei quantos de vocês estão acostumados a dar estudos bíblicos e lidar com evangélicos, esta doutrina que temos de que o juízo investigativo, ou seja, o juízo dos mortos, de investigação dos mortos, que teve início em 1844, 22 de outubro, é uma doutrina repudiada pelo mundo evangélico. Por causa dela, somos reconhecidos, não só por causa do sábado, como uma seita. De onde vocês, adventistas do sétimo dia, tiraram essa ideia de que em 22 de outubro, exatamente, 22 de outubro de 1844, Jesus saiu de um quarto para o outro no céu para fazer juízo. E então as pessoas consideram essa doutrina antibíblica, consideram a doutrina não tendo sua plataforma base nas escrituras. Ok? Então o que vamos fazer hoje é avançar de maneira sistemática no capítulo 7 de Daniel, tentando mostrar alguns pares de versículos para endossar a nossa doutrina do santuário, do juízo investigativo que ocorre no santuário. Eu gostaria de recomendar a vocês a leitura do capítulo 28 de O Livro O Grande Conflito. Este capítulo tem como título O Grande Juízo Investigativo, tá? Capítulo importante para entender a doutrina do juízo investigativo. Também gostaria de indicar para vocês o capítulo... Bom, não tem o número do capítulo, mas os primeiros escritos, o capítulo cujo título seria Fim dos 2300 Dias, tá? O capítulo intitula-se Fim dos 2300 Dias. Capítulos fundamentais para a compreensão de Daniel 7. Eu gostaria de dedicar ainda agora um tempinho para falar para vocês sobre a importância de entendermos esses assuntos dentro da sua devida ordem cronológica para não existir violação ou agressão às escrituras. Quando nós olhamos para Daniel 7, devemos entender que ele é a ampliação de Daniel 2. Os mesmos elementos presentes na estátua em ordem sucessiva vão ser apresentados em Daniel 7, o qual, Daniel 7, vai ser mais ampliado no capítulo 8 e 9, de maneira que Daniel 8 e 9 seria a ampliação de Daniel 7 e Daniel 10 a 12, agora três capítulos, que vão ser a ampliação do capítulo 8 e 9, ok? Então a profecia repete-se, amplia-se, repete-se, amplia-se. Se eu tenho alguma dúvida ao estudar Daniel 11, esta dúvida precisa ser sanada nos capítulos anteriores, ok? Se você já tem alguma ideia pré-concebida, deixemos-la de lado para que possamos avançar, baseado no Espírito de profecia e na Bíblia, a fim de que consigamos ter uma compreensão clara do que o Senhor quer nos ensinar neste maravilhoso capítulo de Daniel 7, ok? Agora informações que eu creio que vocês já conhecem. Sabemos que, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus passou do santo para o Santíssimo, onde ele deu início à sua obra no juízo investigativo, ok? Para estudar Daniel 7, nós vamos ter que usar outros capítulos da Bíblia como recurso, tá? Então vamos avançar aqui em Daniel 7, já para iniciar, verso 9. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. E um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo de sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era como chamas de fogo. E as suas rodas de fogo ardente. Ok, então temos aqui o ancião de dias assentando-se. O grande conflito na página 479 diz, o ancião de dias é o Deus Pai. Então já sabemos quem é esse ancião de dias. Versículo 10, diz assim, Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então a Bíblia está nos informando que assentou-se o ancião de dias e abriram-se os livros. Quais livros? Bom, sabemos que não foi só o livro da vida que foi aberto, mas também o livro das boas obras ou o livro memorial. Então, agora temos que avançar para o seguinte, qual compartimento o ancião de dias se assentou? Vamos aqui em Tiago 2, versículo 12, diz assim, Assim falai e assim procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. O que seria a lei da liberdade? Se nós olharmos um pouquinho antes, o versículo 11, por exemplo, diz assim, Porque aquele que disse, Não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, cometes adultério, se tu, pois, não cometes adultério, mas mata, está feito transgressor da lei. De tal maneira falai e assim procedei, pois seremos julgados pela lei da liberdade. Então, qual seria a lei da liberdade? Aquela lei que prescreve os mandamentos de Deus. Então, se o juízo iria acontecer, ele deveria acontecer em um local onde encontrar-se-ia a lei de Deus. Vamos agora para Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse 11, verso 19, diz, E abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes e trovões. Capítulo 11, verso 15, nós sabemos que estamos no ano de 1844. Então, no ano de 1844, abriu-se, então, uma porta no céu que dava para o Santíssimo e ali foi vista a arca da aliança. Então, o Ministério de Cristo, no Santíssimo, inaugurado em 1844, necessitava ser justamente nesse local porque foi justamente o período em que ele receberia a autoridade para julgar. Porque naquele compartimento estava a lei de Deus. Olhem comigo o capítulo 3 de Apocalipse, falando sobre a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia esteve em vigência desde 1833 a 1844, o movimento milerita. E justamente esta igreja marca o período de transição de Jesus entre o Santo e o Santíssimo. Ok? E é justamente nesse período que a Bíblia apresenta Jesus recebendo a autoridade para julgar como juiz. Olhem o capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, capa escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre uma porta e ninguém fecha. Aquele que abre uma porta e aquele que fecha uma porta e ninguém abre. Nós estamos aqui vendo uma das sete igrejas e o livro Atos dos Apóstolos, na página 585, diz que os nomes das sete igrejas representam a igreja de Deus em diferentes fases ao longo da história. E a igreja de Filadélfia é justo para a igreja milerita, como eu já disse, que marca a transição de Jesus do Santo para o Santíssimo. Ok? E aqui diz que Jesus recebe uma chave, a chave de Davi. Para que serve essa chave? O texto diz que com essa chave Jesus abriu uma porta e fechou outra porta. Notem que esta chave poderia ser utilizada para fechar e abrir diferentes fechaduras. A pergunta é que chave é essa? O mesmo texto diz chave de Davi. Agora, que relevância tem entender que Jesus recebeu a chave de Davi? Bom, vamos ao Antigo Testamento, Isaías 22, verso 22, porque ali nós vamos encontrar a mesma expressão. Contudo, lá em Isaías 22, existe um detalhe importante, o qual precisa ser levado em consideração, tá? Isaías 22. Estamos estudando a introdução de Jesus ao Santíssimo para dar início ao juízo investigativo. Isaías 22, versículo 22, diz assim, E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então, aqui tem um detalhe acrescido. A chave de Davi, na verdade, é a chave da casa de Davi. É a chave da casa de Davi. E o que seria a casa de Davi? Vamos para o Antigo Testamento, segundo Crônicas, capítulo 8, versículo 11, diz assim, E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que lhe tinha edificado, porquanto disse, Minha mulher não entrará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto são santos os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Então, a Bíblia está dizendo que a casa de Davi era o local onde entrava a arca do Senhor. Em outras palavras, a casa de Davi, de maneira simbólica, naturalmente, o verso está expressando isso, seria o santuário. Mas qual parte do santuário? o santíssimo. Depois vocês podem ler também primeiro Crônicas, capítulo 15, verso 29, e 16, primeiro Crônicas 16, verso 1, que vai dizer que a casa de Davi é a sua tenda onde entrava, onde entrou a arca da aliança. Então, a arca da aliança ficava no santíssimo, então a Bíblia está ensinando em Isaías 22, verso 22, que a casa de Davi, na verdade, é o santíssimo, o terceiro compartimento do santuário celestial. Vocês podem ler Êxodo 25, 26, Êxodo 40, que vai falar que no santíssimo deveria ficar a arca da aliança. Ok? Vamos avançando, então. Voltem comigo para Isaías 22, versículo 22, então, novamente relendo, e porei a chave da casa de Davi sobre os seus ombros. Então, já sabemos que a casa de Davi, na verdade, seria o santíssimo local este onde a arca era depositada. Verso 21, de Isaías, no capítulo 22, a propósito, esse capítulo é messiânico. E vestí-lo-ei de tua túnica, e singí-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, ou governo, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá, e porei sobre este que recebeu o domínio sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. Então, Jesus recebendo a chave da casa de Davi seria o mesmo que ele está recebendo o domínio ou o governo. Ok? Agora vamos avançar um pouco mais. A expressão diz que a chave da casa de Davi estaria nos ombros. Mas uma chave geralmente não é colocada no bolso. Como é que esta chave estaria no ombro? É uma chave grande, né? Vamos avançar. Vamos para Isaías 9. Vamos ver agora esta parte que diz que e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. O que seria essa chave? Estamos agora estudando o que seria a chave. Isaías capítulo 9. Olhem aí comigo. Isaías 9 se trata de outro capítulo messiânico. Isaías 9 versículo 6 diz assim Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo estava sobre os seus ombros. Então, na verdade, a chave não é uma chave literal. é o governo, é o principado estará sobre os seus ombros e chamará o seu nome maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Verso 7 Do aumento do seu principado, do seu domínio ou do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino para o firmar e o portificar com o juízo. Então, na verdade, Jesus recebendo o governo, o domínio, o principado, tudo isso significa a chave sobre os seus ombros, o qual vai ser fortificado com o quê? Com o juízo. Quando, a partir de 22 de outubro de 1844 em diante, Jesus receberia sobre o seu ombro o domínio, a chave, o governo, o qual ia ser fortificado com o juízo. Olhem ainda comigo o Salmo 122. Salmo 122, versículo 5, diz, Pois ali, no santuário, estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Então, a Bíblia está dizendo que os tronos do juízo, que seria o trono de Davi, está no santuário. Ok? Então, Jesus, em 22 de outubro de 1844, recebeu a chave. Para que essa chave? Porque ele precisava entrar na casa de Davi. O que teria na casa de Davi? A arca da aliança. Por que ele teria que estar ali? Porque o seu reino seria fortificado. E como seria fortificado o seu reino? Através do juízo. Qual seria a base para o juízo? A lei que estava no Santíssimo. Apocalipse 11, 19. Ok, vamos avançar ainda no raciocínio. Espero que tenha ficado claro até agora. Então, ali em Isaías 9 e em Isaías 22, nos diz que Jesus receberia o domínio. Agora vamos a Daniel novamente, 7. Daniel 7. Avançem comigo. Daniel, capítulo 7, versículo 14. Agora é Jesus. Jesus vindo ao ancião de Dias. O verso 14 diz assim, em 1844, né? E foi lhe dado o domínio. O que é que diz Isaías? Que o domínio seria dado a Jesus. E aqui em 22 de outubro de 1844, a Bíblia diz, e foi lhe dado o domínio. Jesus recebeu o domínio, o direito, a autoridade para julgar. Agora eu gostaria de ler uma ou outra declaração do Espírito de profecia para vocês. Primeiro, vamos ler primeiros escritos, página 55, que diz, Vi o Pai erguer-se do seu trono e num flamejante carro entrar no Santíssimo para dentro do véu e assentar-se. E Jesus disse, Esperai aqui, vou até meu Pai para receber o reino, guardai os vossos vestidos sem manchas e em breve voltarei das bodas e vos receberei para mim mesmo. Ele entrou no carro, Jesus, e foi então levado para o Santíssimo para encontrar-se então com o Pai que ali estava sentado. Então Jesus foi transportado do Santo para o Santíssimo, para receber o domínio, para receber o reino, para receber a glória, para receber a majestade. Então Jesus recebeu o reino em 22 de outubro de 1844. E o grande conflito na página 480 diz assim, A vinda de Cristo aqui descrita não é sua segunda vinda à terra. Ele na verdade foi até o ancião de Dias no céu para receber o domínio, a honra e o reino, os quais lhe serão dados no final de sua obra mediadora. Então Jesus recebeu o reino em 22 de outubro de 1844, o qual vai ser dado a ele no final de sua obra mediadora. É como eu dar para você um cheque que só vai ser compensado daqui a um ano. Por exemplo, você já tem um cheque, já é seu, tem fundo, um cheque bom. Então daqui um ano você vai ter, vai desfrutar desse cheque. Isso foi o que aconteceu. Voltando aqui para Daniel 7, capítulo 7, versículo 10, o rio de fogo, uma nave saía diante dele, milhares de milhares o serviam e milhões e milhões assistiam diante dele. Ascentou-se o juízo e abriram-se os livros. Os anjos, esses milhares de milhares aqui são os anjos. Deixa eu só falar algo sobre o juiz investigativo. O juiz investigativo não é que as pessoas vão estar sendo julgadas em sentido literal. Na verdade, no juiz investigativo os livros se abrem para que o mundo celestial possa ver por que este foi salvo e por que aquele outro não foi salvo. Olhem só o grande conflito 483, diz assim, ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que um dia creram em Jesus. Então, aquela pessoa que creu em Jesus e abandonou a fé, não precisa nem ser talvez adventista, mas é uma pessoa que creu realmente em Jesus e abandonou ou não abandonou. Esses também vão ser julgados. Começando pelos que primeiro viveram na terra, Adão, Eva, Abel, Caim e assim por diante, nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando a obra de investigação com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado, aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. Então, nesse período, não avaliam os nomes que estão inscritos no livro da morte. Não, só aqueles que um dia tiveram os seus nomes inscritos no livro da vida. Ó, a página 480 do grande conflito diz, ó, O livro da vida contém os nomes de todos que já entraram para o serviço de Deus. Jesus ordenou aos seus discípulos que deveriam se alegrar porque o seu nome está escrito nesse livro. Mas aí, ela segue dizendo, há também um livro memorial escrito diante de Deus, registrado ali as boas obras. Este livro também se abre no juiz investigativo. No livro memorial, página 481, no livro memorial de Deus, toda a ação de justiça acha-lhe imortalizada. Ali, no livro memorial, toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de terna compaixão que se proferiu acha-se fielmente historiado. E todo ato de sacrifício, todo sofrimento, toda tristeza, toda dor suportada por amor de Cristo encontra-se registrado neste livro. E aí, tem uma outra parte, há também um relatório dos pecados, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas. Então, se o nome da pessoa está escrito no livro da vida, mas ela comete pecados, o nome dela permanece no livro da vida, é claro que borrado, mas permanece, e então essa pessoa passa a ter seus registros no livro dos relatórios de pecados. Então, digamos que o meu nome seja passado em revista. Não vamos usar alguém do passado. Vamos usar Nicodemos, que já morreu e ele será primeiro julgado. Se Nicodemos permaneceu fiel até os últimos dias, o seu nome vai entrar no livro da vida e naturalmente ele vai ser destrinchado todas as suas boas obras, mas ao passo que uma pessoa que esteve nas linhas do Senhor, como Demas, por exemplo, que Paulo disse que abandonou as fileiras da verdade, o nome dele é borrado do livro da vida, mas ali permanece para ser julgado e então passa-se a abrir o livro onde se registra os pecados e aí ele vai ser julgado por aquilo ali, justamente porque mesmo muitos pecados que estão no campo da motivação estão registrados nesses livros para a análise dos seres celestiais. Então os seres celestiais vão olhar e falar, nossa, mas por que que tal pessoa parecia ser tão boa, tão cristã, por que não se salvou? Deus abre para o universo então o livro dos registros dos pecados. Dos pecados, olha, ele nunca transgrediu abertamente nem nada, mas olha o que passava no coração dele, por isso ele não pôde estar aqui, ok? Avançando aqui, olhem comigo ainda a página 482 que diz, a obra de cada homem será passada em revista perante Deus e é registrada pela sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome nos livros dos céus estão escritos com terrível exatidão toda palavra inconveniente, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado secreto, juntamente com hipocrisia e toda atitude dissimulada, advertências não aceitas, admoestações enviadas do céu rejeitadas e que foram negligenciadas, momentos que foram mal utilizados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com os seus resultados, tudo é historiado pelo anjo relator. Então, todas as nossas atitudes, aquilo que acontece lá no mais íntimo do meu leito, tudo, 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 tudo é registrado com terrível exatidão. E no juiz investigativo, tudo isso vai ser comparado com a norma do juízo, a lei. Capítulo 7, verso 11, Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras do chifre pequeno, estive olhando até que ele foi morto e o seu corpo desfeito é entregue para ser queimado pelo fogo. Este capítulo, esse versículo, na verdade, ele abarca muita história. Ele vai desde 538 com o início das assolações papais até o período em que ele vai ser completamente desfeito. No final, na volta de Jesus e depois na terceira vinda de Jesus. Versículo 12, E quando aos outros animais foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongado a vida até certo espaço de tempo. Bom, o texto diz, capítulo 7, 12, e quanto aos outros animais. Quais outros animais? O leão, o urso, o leopardo e o animal terrível e espantoso. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia, foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. O que o texto está querendo dizer? Parece um pouco contraditório, foi tirado o domínio e prolongado a vida. Bom, Apocalipse 13, versículo 2, vai mencionar o papado. Ali, em Apocalipse 13, vai apresentar uma besta que representa o papado. e o texto diz, a besta era semelhante ao urso, ao leopardo e ao leão. Então, na verdade, e recebeu do dragão o trono. Então, na verdade, de que maneira foi prolongada a vida destes impérios na pessoa do catolicismo, na pessoa do chipre pequeno? Simples. quando nós olhamos para o sistema católico, especialmente durante os 1260 anos, nós vamos ver que a pompa e o luxo de Babilônia era presente neste império. Nós vamos ver que a profissão de infalibilidade presente na Medopécia, que vocês se lembram, Daniel 6, que eles se julgavam infalíveis e que os seus decretos eram irrevogáveis, vocês podem ler isso também no livro de Esther, eles reivindicavam infalibilidade, assim como o sistema papal também reivindicou e reivindica infalibilidade. Então, através do luxo, riqueza e pompa, o sistema babilônico foi prolongado no sistema católico, a infalibilidade de Medopécia através da reivindicação de infalibilidade do sistema católico. Ok, o terceiro, a Grécia. De que maneira a Grécia foi prolongada através do sistema papal? A falsa educação. O sistema grego talvez não tenha tido tanto destaque quanto Babilônia ou Roma Imperial, mas foi um império que teve extrema eficiência em elenizar o mundo. Eles difundiram nos dias de Cristo, isso já era uma realidade, a educação grega. Esta educação foi assimilada pelo sistema papal. É dito e a história contesta isso, e a história atesta isso, que durante o período papal, muitas pessoas que se tornaram estudiosos da Igreja Católica, eles passavam 40 anos estudando. então se tornaram homens ociosos e de mente doente, carregados de informação e de saber humano. Então a falsa educação despreparou os judeus para receberem Jesus, assim como a falsa educação também despreparou todo o sistema religioso que compõe Babilônia, não somente Babilônia, mas também suas filhas. E a falsa educação é claro que nos atinge hoje. hoje o valor de uma pessoa é medida pelos títulos que ela tem, não pelo caráter que ela constituiu. Então desta maneira esses animais tiveram a sua vida prolongada. As suas principais características foram assimiladas pelo chipre pequeno, o papado, o qual revelou todas essas características na plenitude durante os 1260 anos. versículo 13 E estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. É o que já lemos lá em primeiros escritos, na página 55, Jesus sendo levado do santo para o santíssimo. Verso 14 e foi então lhe dado o domínio. Lembram? Isaías 22, Isaías 9, Apocalipse 3 e foi lhe dado a honra e foi lhe dado o reino para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino tal que não será destruído. Ok? Nós já lemos grande conflito 480 que diz que é isso aí, que Jesus recebeu em 1844 o reino mas que vai ser dado somente no final de sua obra mediadora. Versículo 15 Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do meu corpo e as visões da minha cabeça me perturbaram. Verso 16 Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso e ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Então a partir do verso 17 nós vamos ter a interpretação daquilo que foi dito desde o verso 1 até o versículo 14. A partir do verso 17 tem a interpretação. Então vamos desfrutar agora da interpretação de todas as coisas? verso 17 Esses grandes animais que são quatro são quatro reis ou reinos que se levantarão da terra. 18 Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todos sempre e de eternidade em eternidade. É interessante que ele vai fazer esse contraste sempre. Mostra a ação do papado ou dos impérios mundiais alcançando êxito mas imediatamente já é dito que o reino pertencerá a Jesus e aos santos. Verso 19 Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal que era diferente de todos os outros muito terrível cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze e ele devorava fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Verso 20 E também a respeito dos dez chifres tive o desejo de saber que se apresentaram na cabeça daquele animal e do outro que subiu a saber o papado e diante do qual caíram três vândalos ostrogodos e visigodos já estudamos isso na palestra passada isto é daquele chifre que tinha olhos visão teológica boca blasfêmia e falava grandes coisas e cujo parecer era mais robusto do que todos os seus companheiros. eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do altíssimo em 1844 e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino ele simplesmente está deixando muito claro na interpretação aquilo que já foi dito verso 23 disse assim o quarto animal que seria o animal terrível espantoso Roma imperial será o quarto reino na terra o qual vai ser diferente de todos os outros reinos e devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaços verso 24 e quanto aos dez chifres daquele mesmo reino o quarto reino Roma imperial se levantará dez reis as dez tribos bárbaras se acordam ostrogodos desigodos francos alamanes etc e depois deles dos dez chifres se levantará outro chifre o qual será diferente dos primeiros e abaterá a três reis ou seja desigodos ostrogodos e eros verso 25 e proferirá palavras contra o altíssimo e destruirá os santos do altíssimo o chifre pequeno e cuidará em mudar os tempos e a lei e eles serão entregues na sua mão por um tempo tempos e metade de um tempo bom segundo Daniel 4 um tempo é um ano então aqui seria um tempo dois tempos e metade de um tempo três tempos e meio ou seja três anos e meio esse versículo 25 muito poderia ser dito por ele porque aqui apresenta em cadeia o que Satanás iria fazer através do papado falar palavras contra o altíssimo isso é blasfêmia blasfêmia é se colocar no lugar de Deus blasfêmia é dizer que pode perdoar pecado blasfêmia segundo Neemias ainda é idolatria cuidará e mandar os tempos e a lei bom os tempos foram mudados por Luiz de Alcazar e o outro jesuíta também espanhol um idealizou a interpretação profética preterista jogando profecias pertinentes ao papado para o passado e o outro idealizou o futurismo jogando interpretações proféticas relacionadas ao papado para o futuro de maneira que eles mudaram os tempos e em resultado também a lei porque fizeram a transferência das solenidades do sábado para o domingo e eles seriam entregues nas suas mãos os santos por 1260 anos 538 a 1798 verso 26 mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio o domínio do chifre pequeno para o destruir e para o desfazer até ao fim e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dados ao povo dos santos do altíssimo e seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão verso 28 aqui terminou o assunto quanto a mim Daniel os meus pensamentos muito me perturbaram e mudou-se em mim o meu semblante mas guardei o assunto no meu coração bom Daniel ficou impressionado com a visão do juiz investigativo naturalmente nós vamos ver em estudos posteriores que ele não entendeu perfeitamente toda a profecia embora tenha sido bem revelado aqui mas muitos aspectos relacionados ao juiz investigativo que vão ser apresentados em Daniel 8 14 e também complementados por Daniel 9 Daniel não entendeu então aqui no capítulo 7 foi dado informações suficientes para ele entender esse aspecto da profecia mas o aspecto de tempo ficou para o capítulo seguinte o qual vai ser abordado em encontros posteriores bom meus irmãos o assunto do juiz investigativo é um assunto muito muito amplo o que nós estamos fazendo é simplesmente tecendo alguns pensamentos principais os quais poderão ser expandidos por vocês em estudos pessoais é um assunto que é extenso mas não é complexo para se entender tá espero que vocês possam ter um bom estímulo eu quero chamar atenção aqui para o capítulo 7 versículo 14 que diz e foi lhe dado o domínio e a honra e o reino e não só isso quando nós olhamos o livro de João capítulo 5 versículo 27 diz e deu-lhe o poder também de exercer juízo ou seja de julgar porque ele é o filho do homem então Jesus além de ter recebido o domínio e o reino ele também recebeu o direito de julgar e eu gostaria justamente de chamar a atenção para esse ponto hoje é muito comum vermos que muitas pessoas têm se levantado como juízes para prescrever a regra para o outro para julgar outros mas a bíblia nos ensina que Jesus recebeu esta prerrogativa de juiz nós podemos julgar alguma coisa naturalmente aspectos eclesiásticos devem ser levados em consideração por exemplo o primeiro aos corintios capítulo 5 fala sobre fornicação acontecendo na igreja de corinto e Paulo falou que eles deveriam julgar aquele caso mas eles julgaram casos que eram pecados públicos casos que deveriam se dar atenção mas temos que tomar muito cuidado para não julgar as motivações das pessoas como acontece muito sabe uma frase que eu não gosto de ouvir e que muitos falam mas aquela pessoa tem muita luz já era ou mesmo olhando para a denominação olha para a igreja de Metis e fala não a igreja tem muita luz já rejeitaram e cabode não igrejas são pessoas e quem sou eu para determinar se alguém já atingiu um ponto sem retorno ou não Judas 9 diz assim quando Miguel Jesus aquele que iria receber o direito de julgar contendia com Satanás pelo corpo de Moisés não ousou pronunciar sobre ele juízo Jesus poderia pronunciar juízo mas disse que o Senhor te repreenda que o Senhor te condene eu não vou te condenar lembram lá os endemoniados também que Jesus expulsou o espírito endemoniado para os porcos quais lançaram-se no precipício eles disseram ó filho do homem por que vieste nos julgar antes do tempo Jesus não estava ali para julgar mas eles sabiam que haveria um momento em que Jesus iria julgar mas Jesus de fato durante o seu ministério não se colocou para julgar ninguém se não para salvar olhem João capítulo 12 João capítulo 12 versículo 47 diz e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer eu não o julgo porque eu não vim para julgar o mundo mas eu vim para salvar o mundo Jesus não veio para julgar primeiro aos corintios capítulo 4 verso 5 também diz nada julgueis antes do tempo até que o senhor venha o qual trará luz as coisas ocultas nas trevas e manifestará e manifestará os desígnios de todos e dará cada um o seu galardão e o verso 6 diz e eu irmãos apliquei estas coisas entre mim e Apolo para que em nós vocês aprendam a não ir além do que está escrito então ali Paulo está dizendo que haverá um tempo em que o julgamento será feito por Deus e tudo será deixado muito claro e nós não devemos assumir esta responsabilidade não devemos trazer sobre nós este pardo de julgar a motivação das pessoas tem pessoas que às vezes ouve uma informação por exemplo sobre vegetarianismo e não aceita e a tendência é dizer que a pessoa é rebelde é dizer que a pessoa é morna é um laudiceano não este papel não é o nosso nosso papel não é julgar as motivações de ninguém mesmo os atos precisam ser levados em consideração com cuidado porque talvez o que é errado para mim por eu já ter mais luz não vai ser errado para outro que tem menos luz então como podemos avaliar ou prescrever um juízo para outra pessoa se a nossa visão é tão estreita e tão limitada existem pessoas que tem respostas diferentes olhem por exemplo Nabucodonosor ele no capítulo 1 teve evidências do poder de Deus no capítulo 2 também no 3 também no 4 também e só no final de sua vida registrada no capítulo 4 que Nabucodonosor se entregou verdadeiramente a Deus então meus irmãos nós precisamos aprender a respeitar as pessoas a respeitar o tempo de cada um pois cada ser humano é uma entidade separada singular com respostas diferentes a estímulos diferentes devemos fazer a nossa parte que é o que? pregar o evangelho se a pessoa aceitou ou não se a pessoa virá aceitar ou não já não é conosco a nossa obrigação é dar a carta simplesmente ser o carteiro de Deus efetuar a colheita a qualidade do grão vamos deixar Deus avaliar que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos guarde que o Senhor nos ajude e estamos preparados para o juiz investigativo pois em algum momento os vivos vão ser julgados não sabemos quando não sabemos se começou não sabemos se está para começar não sabemos quando começará se é que está no futuro mas uma coisa eu sei um dia chegará um dia o nosso nome será passado em revista e será então dita as palavras nome aprovado ou nome rejeitado devemos devemos nos concentrar nesta missão em que o meu nome e o nome da minha família será passado em revista busquemos estar aprovados não nos preocupemos se o outro vai ser aprovado ou não não no sentido de indiferença mas no sentido de prescrever o destino do outro vamos buscar escrever o nosso destino e deixar que Deus escreva o destino dos nossos irmãos que o Senhor abençoe a cada um e que vocês possam continuar divulgando também os nossos vídeos se vocês quiserem continuar como alguns tem feito a estudar em pequenos grupos que vocês possam estimular outros também que Deus abençoe a cada um e até o nosso próximo encontro a cada um e que Deus abençoe a cada um e que Deus